Então hoje a maternidade tem uma outra cara, uma outra performance, melhor qualidade, melhor atendimento. Começamos pela assistência, que é primordial, abastecendo a casa, melhorando o laboratório, tratando melhor as conformidades para que não haja infecção hospitalar ou reduzindo, porque essa história de zerar a infecção hospitalar, isso não existe, mas a gente chega a um patamar aceitável pela vigilância sanitária. Hoje a maternidade atinge mais de 90% de conformidade, também num elenco de normas que a vigilância sanitária nos colocou. E as obras estão esperadas e estão necessárias que fossem feitas na maternidade. E nós melhoramos, fizemos um conjunto de obras importantes para a maternidade. Começamos pela admissão, fizemos uma reforma no Parque de Imagem de Radiologia, onde a radiologia da maternidade hoje é toda digital, com raios-x fixos, raios-x móveis, uma central de material esterilizado, que nos dá uma condição de 1.500 quilos de roupa dia, com três máquinas funcionando, mesmo que uma dê problema, que isso pode acontecer, as outras duas dão conta, reformas no centro cirúrgico, troca de equipamentos no centro cirúrgico, camas, focos, camas cirúrgicas que eu estou falando, focos, camas clínicas nas enfermarias que trocamos, reformamos quase 150 poltronas de acompanhantes na casa, tirando aquelas poltronas que estavam rasgadas e tudo. E a reforma grande esperada, que era a reforma da ala D, onde está contemplando a UTI neonatal e as UTIs. Ela, quando pronta, irá abrigar num andar só os 30 leitos de UTI neonatal e os 10 leitos de UTI materna e mais a agência transfusional, o que dará um novo suporte de atendimento à população.